E aí gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui em um lugar que todo morador de Batuba gosta de vir pra cá. Não é um ponto turístico, tá gente? Porque é um lugar que a gente diz que está abandonado, mas é um lugar que muitos aqui moradores gostam de vir, seja pra pescar, pra nadar, pra ver o pôr do sol ou pra contemplar, porque é um lugar bem bacana. Então hoje eu vou mostrar pra vocês esse cantinho que todos os moradores gostam de vir e quem sabe, vocês também quando estiverem na cidade podem vir aqui também. Mas tomem cuidado, gente, porque aqui é um pouquinho perigoso. Aguardem aí pra eu mostrar pra vocês. E aí gente, tudo bem? Estou aqui no Itaguá, ó, vindo da Praia Grande na Capitão Felipe. A maioria vira lá pra esquerda, ó, que vai pro aquário. Eu vou virar pra direita e vou no Caizão, tá? Num lugar chamado Caizão. Gente, eu aproveitei o áudio do vídeo do Anderson pra deixar explicado aqui pra vocês. Não tem erro, gente, é só seguir até o final da estrada e depois vai virar à esquerda. A gente vai cruzar por cima desta ponte aqui, ó, e aí já vira à esquerda. E o caminho aqui é bem bonito, gente, é todo asfaltado, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem alguns buracos na estrada, tá? Então lá no final a gente vai chegar na área de estacionamento, ó. Como vocês podem ver, é só estacionar aqui e aí caminhar. Quase tomei um banho aqui. Aí, gente, pode estacionar, ó, tem bastante lugar aqui. E eu vou... Esse... Não fala esse pio, gente, ele tá interditado devido às más condições dele. É... Tem uns trechinhos ali que eu vou mostrar pra vocês. Tá quebrado, né? Então não se usa mais. É... Também aqui o acesso. Óbvio, né, que por segurança tá escrito pra não ultrapassar. Mais a gente que é moradora, gente, é teimoso, a gente faz isso. E passa por aqui pelo cantinho. Então eu vou fazer, gente, mas é a responsabilidade de cada um, porque tem que tomar cuidado. Como eu disse, não está em boas condições. Mas a gente costuma passar por aqui, então eu vou, ó. Tem um cantinho aqui. Aí com cuidado. E ó o que que eu falo. Tá vendo, ó? Tá destruído aqui. Outra parte aqui também quebrada, ó. Mas o pessoal gosta muito de vir pra cá pra pescar. Tem um pessoal pescando ali na frente. E o maré tá bem alto. Olha só, gente, que bonito pro lado de cá também, ó. O pessoal fica sentadinho ali, ó. Só vendo o mar. Aqui é bem legal pra ver tartaruga também, gente. Só que hoje, ó, o mar tá bem mexido, tá escuro. Não dá pra ver. Provavelmente não vai ter nenhuma cura aqui hoje. Mas um outro dia eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ó. E aqui do outro lado já, por trás do portãozinho. Como eu disse pra vocês. É. Eu fiz, mas não façam, tá, gente? Não me responsabilizem. Se vocês fizerem o que eu fiz, que foi vir pra cá. E acontecer algum acidente. Não fala que foi eu que incentivei, não, tá? Isso é coisa que a gente morador faz. É, porque a gente sabe do risco que corre e a gente toma cuidado, né? Então, não é um ponto turístico pra vocês virem pra cá conhecer, não. Estou mostrando o lugar que a gente gosta de vir. E que os moradores veem também. Ó, também tem que ficar prestando atenção. Começa a andar aqui, ó. Puf! Buraco ali. Quebra a perna. Ó aqui, ó. Tá vendo? Tem que prestar muita atenção, ó. Ó essa lateral aqui como já tá, ó. Ela vinha aqui, ó. Uh, quebrou, afinou. O pessoal vem muito aqui pra dar mergulho também. Vou mais ali na frente pra mostrar pra vocês. E agora assim, chegando aqui no finalzinho. Anderson já tá ali, pessoal. Tá pescando. O Anderson foi futricar pra ver se tá pescando alguma coisa. E eu vou bem aqui pro cantinho. Ó, o sol tá bem aqui, ó. Vê o pôr do sol daqui? É muito bonito também, viu, gente? Ó, eu já vou logo sentar aqui nesse banquinho. E vou mostrar pra vocês, ó. Ó, daqui dá pra ver bem, gente. Como tá bem destruído ali, ó. Então, pessoal, a molecada. A garotada adora vir aqui. Os adultos vêm assim, né? Fica pra pescar. E a molecada fica daqui só dando saltos. Pulando aí pra baixo. Aí do outro lado ali tinha uma escadinha. Eu não mostro ali pra vocês que a família tá ali. Não vou ficar filmando, deixar eles em privacidade. Mas tem uma escadinha que a pessoa sobe. Aí pula. Nada. Sobe de novo. Daqui a pouquinho eu mostro a escada pra vocês. Ó, gente. A família saiu. Estavam pescando. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então a molecada pula daqui. E aqui na frente, ó. Tem uma escadinha, ó. Ah, por aqui, ó. Pula. Sobe por aqui. Ou até mesmo desce aqui pra nadar, né? Tá muito legal. Vou descer um pouquinho aqui na escada. E aqui tá parecendo o beco do Batman, ó. Os jovens vêm pra cá, gente, ó. Eita, espirrago em mim. E ficam fazendo a arte deles aqui, né? Então é bem comum você ver aqui, fim de tarde, fazerem o famoso rolezinho da juventude. Aí, a molecada. Ah, a molecada, né? São jovens. Eu já fui molecada um dia também. Então eles se juntam tudo aqui pra fazer o rolezinho, pra encontrar com a galera. Então é um ponto de jovens também, né? Várias idades frequentam aqui. Olha que cena bonitinha, gente. Olha. A bike ali. O sol. O Anderson tá sentadinho ali, ó. Só contemplando a praizagem pra cá, ó. Ai, gente, o Anderson tá rindo aqui porque eu erro pra gravar. E aí, ó. E ele também fica tocando as musiquinhas dele. Para, senão vai cortar meu... Para, corta aí, senão vai cortar no meu YouTube, pô. Para, eu tô falando sério, amor. Aí, gente, tem que dar umas broncas de vez em quando. Pra chegar até aqui, o Kaysani fica próximo ao centro, bem no canto direito da Praia do Itaguaia. E o gostoso daqui é ficar sentadinho mesmo, igual a gente tá aqui, ó. O Anderson tá de um lado e eu tô do outro. E eu tô aqui, ó. Também, ó. Pôr do sol aqui, sentadinho. Só escutando o barulho do mar. E olha só, gente, que mar bonito que tá, olha. Tô enrugando a vista aqui, ó. Por causa do sol no meu rosto. Bacana, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vim mostrar... Olha o Anderson tossindo também. Vim mostrar um pouquinho aqui, então, de um tour de nós moradores aqui na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.